Seca Calma Quer comprar um porta-aviões? O Brasil tem uma à venda no momento, por 5,3 milhões de reais. A Marinha Brasileira começou a leiloar seu único porta-aviões. A tentativa de venda do São Paulo deixa a frota brasileira com apenas um navio de aviação, o transportador de helicópteros Atlântico. E efetivamente encalha a pequena frota da Marinha de caças compatíveis com porta-aviões. A França vendeu seu porta-aviões, Focke, para o Brasil em 2000, que o renomeou de São Paulo, e realizou exercícios e lançou os aviões de ataque, a F-1 Skyhawk, do Brasil a partir de seu convés de lançamento de catapulta, semelhante aos porta-aviões americanos de classes mais antigas. O Brasil pagou à França cerca de 12 milhões de dólares pela embarcação, e investiu cerca de 100 milhões de dólares a mais, mantendo os navegadores em risco pelo menos duas vezes, uma vez em 2004, matando vários marinheiros, e novamente em 2012. Os acidentes forçaram reparos caros e mantiveram o porta-aviões no porto por longos períodos de tempo. O porta-aviões São Paulo deveria se juntar à frota brasileira em 2013, mas os acidentes a deixaram de lado. Até o final de 2016, o São Paulo ainda estava em reparos e havia relatos de que poderia levar mais uma década para que o navio estivesse em pleno funcionamento novamente. Quando a Marinha Brasileira finalmente decidiu aposentar o São Paulo em 2017, era o porta-aviões comissionado mais antigo do mundo. Nas duas décadas seguintes em que a Marinha tinha hasteado a bandeira do Brasil, o porta-aviões passou apenas 206 dias no mar. O fato de o Brasil operar um porta-aviões, sem mencionar décadas, é bastante estranho. Em termos militares estritos, um porta-aviões brasileiro faz pouco sentido, pelo menos agora. As principais ameaças do Brasil não vêm do mar, mas da terra, pois o Brasil compartilha suas fronteiras com 10 países, alguns dos quais com histórias de insurgências rebeldes e problemas contínuos com grupos de crime organizado de ordem cruzada. Um desses países, a Venezuela, é instável. Durante esses 17 anos, o São Paulo permaneceu um total de 206 dias em plena operação, o que equivale a menos de 3,1% do período em que ele fez parte da Marinha. Além da baixa disponibilidade, o comprador do porta-aviões São Paulo, não terá direito a peças sobressalentes e precisará arcar com os custos de remoção do avião do Arsenal de Marinha, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Música 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 Música